A partir daí, a gente já pensou logo no Lenine, cara. Eu falei, poxa, calma aí. O primeiro convidado, eu vou convidar o Lenine, que é um cara que eu sou muito fã. Já tive a oportunidade de assistir shows dele, né? Eu tenho os CDs dele, né? Na verdade. E eu adoro cantar, gosto de cantar as músicas dele, gosto de curtir a vibe do Lenine, toda essa energia que ele traz, né? Pro palco e também nos seus projetos de estúdio. Então, eu pensei logo no Lenine e falei, cara, Lenine tem que vir. Isso aí eu não sabia qual música, não sabia do que ele gostava, né? Aí já convidei logo ele, ele de cara aceitou. E ele que escolheu a música. E, por sinal, escolheu a música Conquista e eu adorei, porque eu acho que tem tudo a ver com ele, né? Eu considerei que realmente foi uma coisa divina, assim, desde o princípio dele ter escolhido essa música. E ele falou, poxa, cara, não, eu quero cantar o funk bacana, eu quero cantar o funk de Claudinho Bochecha, uma coisa alegre, alegre, que transmite alegria, que transmite uma energia boa e tal. Aí ele já pensou em Conquista. E a gente entrou no estúdio, né? Ele veio fazer um show aqui no Rio, acho que foi o lançamento do CD dele, o Carbono. Eu fui assistir esse show e a gente entrou no estúdio também, já gravamos logo. E ele entrou primeiro no aquário, né? E começou a cantar a música. E eu falei com o Cassim, né? Que é o produtor. Falei, Cassim, não dá vontade nem de cantar mais, não dá vontade nem de participar. Deixar só ele de tão boa que a música ficou. Ele já chegou fazendo aqueles, sabe, aqueles vocalizes, aqueles, sabe, aquela forma dele única, né? De ele cantar, abrindo voz e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito maravilhado. E tanto que eu não queria nem participar, eu queria deixar ele sozinho. De tanto que eu gostei dessa música. É uma música que ficou muito bacana. Com uma pegada totalmente nova. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão vestir, sabe, o uniforme dessa música. E vão curtir bastante, eu tenho certeza. É música de novela, né? Todo mundo que ouve primeiro fala, caraca, essa música virou música de novela. Então, tá aí pra vocês, conquista, com participação especialíssima do Grande Lemínio. Tchau, tchau.